Me conheces, sabes tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar, me amas. Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar, não quero ser só apenas o Teu servo, quero atrair Teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a Ti, confio no que Te ama, tudo o que eu quero é estar perto de Ti. Nos Teus braços eu quero descansar, correndo irei pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, salva a minha vida, meu Pai. Tudo o que eu preciso está em Ti. Eu peço na casa do Pai, confio na Tua mesa, meu Pai. O que eu sou é para Ti, vivo só para Ti. Me conheces, sabes tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar, me amas. Teu amor é bem maior do que eu posso imaginar, não quero ser só apenas o Teu servo, quero atrair Teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a Ti, como um filho que te ama, tudo o que eu quero é estar perto de Ti. Nos Teus braços eu quero descansar, correndo irei pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, salva a minha vida, meu Pai. Tudo o que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, confio na Tua mesa, meu Pai. Tudo o que eu preciso está em Ti. Diga aí, Seu Senhor, eu vivo só para Ti. Eu vivo só para Ti. Eu vivo só para Ti. Diga aí, Seu Senhor, eu vivo só para Ti. Diga aí, Seu Senhor, eu vivo só para Ti. Diga aí, Seu Senhor, eu vivo só para Ti. Diga aí, Seu Senhor, eu vivo só para Ti. Onze anos, doze anos, as crianças, glória a Deus, tanto de crianças, muito bom, glória a Deus, vamos orar, levanta suas mãos para cá, glória a Deus, aleluia, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Deus, abençoe, Deus, que levará a Tua presença, o Teu Evangelho, aonde elas passaram, nós decretamos que será, Deus, a geração de Samuel, Deus, que ouviu a Tua voz, Senhor, Deus e Te obedeceu, Pai, em nome de Jesus, abençoe, e, eventualmente, Deus achar e marcar, estará ali com eles, ó Pai, e sumir o Senhor, em nome de Jesus, amém! 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 Graças ao Senhor a todos, para aqueles que chegaram agora Amém Amados Se você puder Abra sua Bíblia no Salmo de número 40 O Senhor ministrou muito este Salmo O meu coração esta semana Salmo de número 40 Amém Amém Glória a Deus Livro de Salmos número 40 A partir do versículo 1 Diz assim Esperei confiantemente pelo Senhor Ou em outras versões Esperei com paciência no Senhor Ele se inclinou para mim E me ouviu como clamei por socorro Tirou-me de um poço de perdição De um tremedal de lama Colocou-me os pés sobre uma rocha Ele me firmou os passos E me pôs nos lábios Um cântico novo Um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão essas coisas E temerão E confiarão no Senhor Bem-aventurado O homem que põe no Senhor A sua confiança E não pende para os arrogantes Nem para os afeiçoados a mentira J'avais mis mon esperança En éternel E Ele se penchou vers moi Ele a escutado meus cria Ele me retirou de la força De la destruição Do fundo da terra Ele a estabelei Mes pieds sobre os rochers Ele a fermado meus pas Ele a mis Em minha boca Um cântico novo Um louvor ao nosso Deus Beaucoup de vocês Vos eles tiveram Deu medo E eles se sentem Confiar ao Eternel Aurem o homem Que faz a confiança Ao Eternel E que se retornou Para o orgulho E o mentão Aleluia 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 Pode fechar os dois olhos Você pode fechar os olhos Senhor Nós confiamos no Senhor Nós te amamos Nós queremos ouvir a tua voz Senhor fala conosco Em nome de Jesus Fala conosco Fala conosco Lá no mais profundo Do nosso ser Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Esperei com paciência No Senhor Quem gosta de esperar Que levantar Quem gosta de esperar Quem gosta de esperar Que levanta a mão Mas não é somente Uma espera Igual Quando chegamos No ponto de ônibus Estamos ali esperando O ônibus O transporte passar Ou o trem Ou quando vamos ao aeroporto Estamos esperando o avião passar E ele está atrasado Aí você fala Eu estou aqui à espera Mas o salmista Que trata conosco Uma espera diferente É engraçado Eu estava com uma irmã Alguns meses atrás E ela estava grávida E ela já estava Para ela na cabeça dela Ela já estava grávida Há mais de nove meses já Ela estava com um barrigão E ela falava Pastor Eu quero que esse neném Saia logo da minha barriga O médico está errado Eu já tenho mais de nove meses já E esse bebê não sai Eu não aguento mais esperar E eu falei assim com ela Calma O médico sabe o que ele está fazendo É na sua cabeça Parece que já tem dez meses E eu até brinquei com ela Eu até brinquei com ela É o elefante Que são dez ou onze meses de espera Você não é o elefante Calma Vai nascer E nasceu perfeito Num tempo certo Quando alguém está grávida Uma mulher está grávida Ela está no quinto mês No sexto mês No sexto mês E nasce o neném O médico fala Que você tem que ter cuidado É só um milagre Porque nasceu fora do tempo Nós temos o testemunho aqui Nós temos o testemunho aqui da Nicole Nós temos o testemunho aqui da Nicole Há século quantos meses de Nicole? Quatro meses e quatro semanas E hoje está aí linda correndo Mas sabemos que foi um milagre de Deus Foi a mão de Deus Porque saiu fora do tempo Então Deus Ele tem um tempo certo Um tempo determinado Para agir Nós chamamos esse tempo Do tempo de Deus O tempo Kairos É um tempo perfeito Talvez você chegou aqui Falando Deus eu não vou esperar mais Se o Senhor não falar comigo hoje Eu vou fazer da minha maneira Eu vou fazer do meu jeito E Deus te trouxe exatamente Precisamente hoje Para falar Espera Mas não espera ameaçando Não espera Querendo colocar a Deus na parede Espera com paciência A minha tradução Ela traduz a paciência Pela confiança A tradução da minha Bíblia É traduz como Um tom de confiança O autor O tradutor Que escreveu esperança Ele não errou O tradutor Que escreveu esperança Ele não errou Assim como o tradutor Que escreveu confiança Ele não errou O tradutor Que escreveu esperança Ele não errou E a confiança E a confiança Está ligada A paciência A confiança A paciência O salmista Poderia ter escrito O salmista Poderia ter escrito Porque eu esperei Ele se inclinou para mim Mas ele precisou Eu esperei Com paciência Eu esperei Com confiança O que que isso muda Em relação ao texto O salmista Quando ele espera Ele tem uma convicção Ele tem uma certeza Não importa o tempo Que ele tem que esperar Ele sabe que Deus está com ele Ele sabe que Deus está agindo Ele sabe que Deus vai agir Então quando ele Está trazendo este salmo Para nós Ele está nos passando Uma mensagem Nos transmitindo Uma mensagem De Deus Olha, espera sim Mas espera com paciência Espera com confiança Sabendo que Deus está agindo Sabendo que Deus está preparando Sabendo que Deus não falha Sabendo que Ele é o Todo-Poderoso Espera sim Porque Ele vai agir Em seu favor É como uma menina Que ainda não está no tempo De namoro E ela olha aquele menino Com seus olhos lindos E ela fala assim Eu quero namorar com ele Eu quero namorar com ele Eu quero namorar com ele E os pais falam assim Eu vou te mostrar Com quem você vai namorar E ela fala assim Eu já sou grande Eu sou quase uma adulta Aí você fala assim É, vai nessa E isso vale para os meninos Também Eu quero namorar Eu vou namorar com aquela menina E nenhum dos pais Estão de acordo Porque Ele vai falar Tem que esperar Você tem que esperar Ah, mas eu não quero esperar Eu não posso esperar Eu não posso esperar É aquela paixão que está dentro dela Mas tem que esperar A espera é necessária Vira para o seu irmão E ela fala assim A espera é necessária A espera é necessária A espera é necessária Agora você vai me perguntar assim Por que a espera é necessária? Fala por que Por que Eu não vou Eu vou te responder O porquê Porque é no tempo Da espera Que Deus nos aperfeiçoa É no tempo Da espera Que Ele nos morra Davi Ele está falando Dele mesmo Olha só Quando Deus ordena O profeta Para ir lá Arrugir Davi Como O sucessor De Saúl Ele vai lá Ele vai lá e unge a Davi E ele fala assim Davi Deus te escolheu Como sucessor De Saúl Derramou Ele vai lá e unge a Davi Derramou o olho Sobre a cabeça Dele Mas ele não subiu Automaticamente Ao trono Passou-se anos Para que ele assumisse Aquilo que Deus já tinha Ordenado e declarado Sobre a vida Sobre a vida dele Mas esse tempo Que ele teve Que esperar Que ele teve Que aguardar Ele foi sendo Aperfeiçoado Por Deus Para assumir O trono De Israel Nesse tempo Ele foi perseguido Pelo próprio Saúl Durante esse tempo Ele foi servir O próprio Rei Saúl Ele tocava ali A sua harpa Ele estava ali Servindo dentro Do palácio E quando Saúl escuta O povo Falando Exaltando A Davi Ele cria Uma raiva No seu coração E ele começa A perseguir Davi Mas só que Davi Ele sabe Que nesse tempo Da espera Ele não pode Lutar com Armas humanas Ele sabe Que é um tempo De espera Mas confiando Em Deus Que Deus Está agindo Em seu favor Que os céus Estão em movimento Não estão parados Os seus soldados Irmãos Falam assim Saúl Está na nossa mão Agora Acaba com ele Estão falando assim Davi Nós vimos Com os nossos olhos Samuel Derramando Olhos Sobre a sua cabeça E decretando Você rei Sobre Israel Mas Davi Vira para ele E fala assim Ninguém toca Nenhum filho Saúl 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 está falando Passando uma mensagem Davi está passando Uma mensagem Para Saúl Falando Eu sei que há um tempo Que Deus vai me colocar Aí Davi está falando Não se preocupe Com o seu trono Eu sei que no tempo Correto Eu sei que no tempo Certo Deus vai me exaltar E me colocar Onde eu tenho que estar E eu quero falar Para você aqui hoje Espera com paciência Espera com confiança Espera colocando em Deus Toda a sua esperança Porque no tempo certo No tempo de Deus Você vai ser exaltado O dia de todos Todos verão Que o Senhor É contigo Todos verão Que o Senhor É teu Deus Eu sei que tem Muita gente orando Deus transforma O meu marido Transforma A minha esposa Deus liberta O meu filho Liberta Os meus pais Pai Pai Haja 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 E Deus está falando Eu estou agindo Eu estou fazendo Aleluia Os seus olhos Estão estervendo Mas eu estou fazendo E no tempo certo No tempo de Deus Tudo que Deus está fazendo No oculto Sem que os seus olhos vejam Serão revelados Mas não mais no oculto Aleluia Não mais só para você Mas para que todos vejam Que Ele é Deus Que Ele é o Senhor Davi falou Porque eu esperei Confiando nele Davi está falando assim Eu esperei com fé Eu esperei crendo Eu esperei com fé Foi por isso que Ele se cuidou Para mim Foi por isso que Ele ouviu O meu clamor Porque sem fé Sem crer É impossível Agradar a Deus Se você pede algo para Deus E você não crer no seu coração Essa oração não sai Da onde que você orou Mas se você crer Ora Crendo Com fé Essa oração Ela sobe ao céu Como relâmpago Querido E chega ao trono de Deus E Deus começa a agir Porque eu esperei com confiança E quando nós esperamos Com confiança Nós sabemos que existe um tempo Um tempo de preparação Um tempo onde Deus Nos passa pelo moinho Deus começa a nos modelar E começa a nos transformar Deus começa a mexer em algo Em nossa vida E começa a touchar Em alguma coisa Em nossa vida Deus nos torna Uma pessoa melhor Deus nos change Por uma pessoa melhor Para receber Essa bênção Para receber O pedido Da nossa oração Para receber Essa demanda Para Deus Falar que assim Eu vou Ele está esperando Confiando em mim Ele Ela Pôs em mim A minha Me pôs Como a sua esperança Mas eles não estão Prontos Para receber Eu preciso Trabalhar Algo Na vida Porque tudo que Deus Libera Para nossa vida É para nos abençoar Ele não vai te dar nada Para você quebrar as pernas Ele não vai te dar nada Que vai te afastar dele Ele não vai te dar nada Que vai te entristecer A Bíblia diz que os projetos Dele são bons Perfeitos e agradáveis É perfeito Porque ele tem Para você Mas você não está pronto Para dirigir Essa Ferrari Você não está pronto Aí ele vai começar A te preparar É como uma criança Que chega para o seu pai E fala assim Eu quero dirigir Eu quero conduzir Aí ele vai falar assim Não está numa hora Não está no tempo Olha, você vai ter que Se preparar para isso Não é de um dia Para o outro Não é de uma hora Para a outra Mas você vai ter que Passar por um exame Você vai ter que Fazer aulas Ter a sua habilitação E depois de ter a habilitação Você vai ter que Comprar Um automóvel Para depois você dirigir Então há um tempo Então há um tempo De espera Mas há um tempo Também de preparação Deus está te Te preparando Deus está te preparando Escuta Ele está agindo A seu favor O tempo da espera Não pode ser um tempo De angústia O tempo da espera Não pode ser um tempo Onde você vai querer Se colocar Dentro de uma caverna Mas o tempo da espera Quando esperamos Com fé Confiando Com paciência É um tempo Onde nós esperamos Fazendo o melhor Para Deus Nós esperamos Nós estamos esperando Mas não estamos De braços cruzados Nós estamos esperando Mas dando o nosso melhor Para Deus É um tempo Que a gente espera Trabalhando para Ele Amém? Todos estão comigo aqui? Amém! E quando nós assim fazemos E quando O tempo da vitória É decretado por Deus E quando o tempo da vitória É decretado por Deus Quando o tempo da vitória É liberado por Deus Quando o tempo da vitória É liberado por Deus Quando Deus fala que assim Chega da tua espera Chega de esperar Olha Chegou o seu dia Chegou o dia De receber o seu presente E é tão bom Receber um presente Chegou Aí ele fala assim Ele me pôs nos lábios Um cântico novo Um hino de adoração Um hino de louvor O nosso Deus Muitos verão Muitos verão Que o meu tempo chegou E crerão nele E temerão esse Deus E saberão que só o Senhor é Deus E ele vai colocar um cântico de louvor De adoração nos seus lábios Um cântico de agradecimento Aleluia Todos verão E todo mundo vai ver Você talvez esperou Sozinha Foi um tempo de espera Só entre você e Deus E só Deus sabe Como que está sendo Esse tempo de espera Só Deus sabe As lágrimas que estão correndo No tempo da espera Você no tempo da espera Você colocou ali Você fechou a porta do teu quarto E você está no culto com Deus Você está no particular com Deus E Deus está vendo, querido E Deus está ali anotando Mas o tempo do triunfo O tempo da vitória Não será ali no seu quarto Sozinho entre você e Deus Todos verão Todos verão Todos verão O Deus que te abençoa Quando as pessoas não sabem Nós estamos no tempo da espera E chega a bênção E chega a vitória E chega o teu tempo Quem não conhece Diz assim Ah, mas ele tem tanta sorte Ela tem tanta sorte Deus a abençoa tanto Sabe, quando passamos Esse tempo da espera Confiando em Deus Com fé e crendo nele Sabe por quê? Sabe como o diabo Quer que você passe O tempo da espera? Ele quer que você passe O tempo da espera Murmurando Ele quer que você passe O tempo da espera Olhando o tempo no relógio Ele quer que você passe O tempo da espera Falando Olha, Deus está Tem alguma coisa errada Deus esqueceu de mim Eu acho que Deus não pensa Será que é pecado na minha vida? E você começa a se autoanalisar E você fala Eu estou orando Eu estou na presença de Deus Eu estou buscando Cadê Deus? Onde está Deus? O próprio psalmista diz para ele mesmo Por que te agitas dentro de mim, oh minha alma? Por que te agitas, oh minha alma? Aí ele fala assim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Porque tu ainda as louvarás Então, espere em Deus Porque quando esperamos Deus Há um louvor Há um louvor que vem sobre nossa vida Dado por Deus Há um cântico novo E ele me pôs nos lábios Um cântico novo Um hino de louvor E ele me pôs nos nossos dedos Você passou o tempo da espera Ali como Deus fala Tranca com teu quarto E fica com Deus Mas Jesus falou que assim Porque é o Deus que te vê no oculto Te compensa Mas a recompensa não vai chegar no oculto Queridos É escorre no Deus Tem de ver no oculto Mas recompensa no visível Ele recompensa e todos vêm E vão chegar e falar Que sorte Que chance Aí é o seu tempo de falar Eu esperei Você esperou Quando que você esperou Porque eu não te vi triste Eu não te vi chorando Eu não te vi chorando Eu não te vi reclamando com Deus Eu não te vi murmurando Eu não te vi abandonando a igreja Eu não te vi deixando de ler a Bíblia Eu não te vi deixando de evangelizar Eu não te vi abandonando as coisas de Deus Quando que você esperou? Eu esperei No tempo que eu estava evangelizando Eu estava esperando No tempo que eu estava orando Eu estava esperando No tempo que eu estava louvando Eu estava esperando No tempo que eu estava trabalhando Eu estava esperando Eu estava esperando E vão perguntar Mas como que você conseguiu esperar Dessa forma? Porque eu esperei com paciência Eu esperei com paciência Eu esperei confiando Eu esperei com fé Eu esperei crendo Porque aquele que faz a promessa Ele é fiel para as mulheres Aquele que promete Aquele que promete Ele é um todo poderoso Para fazer Então nós temos que acalmar O coração Querido E falar Eu vou esperar Com paciência Eu vou esperar Com fé Eu vou esperar Criendo Mas uma coisa Eu tenho certeza Quando assim fazemos Alegramos o coração De Deus Ele inclina Os seus ouvidos Para a nossa vida Para o nosso clamor E no dia do triunfo Você vai sair cantando Aleluia Você vai chegar no teu trabalho E vai começar a louvar O sorriso Você vai adorar a Deus Você vai andando na rua Louvando, adorando a Deus E as pessoas vão falar Por que você está sempre tão feliz? Aleluia Por que você está tão alegre? Aleluia Por que você está adorando dessa forma? É você falar O meu dia chegou O meu dia chegou A minha vitória chegou Deus me deu Eu esperei Mas não foi em vão Nenhuma espera No Senhor É em vão Nenhuma espera No Senhor É em vão O povo de Israel Ficou esperando Quarenta anos O povo de Israel A tendu Quarenta anos Não estou falando Que você vai esperar Quarenta anos Não Deus tem um tempo Certo Determinado Mas ali tinha pessoas Fieis a Deus Que creram na promessa De Deus Que não murmuraram Que iriam chegar A terra prometida Mas por causa De alguns Que murmuraram Eles ficaram Andando em círculo Te esperando Quarenta anos Mas chegou o dia Chegou o dia De atravessar o rio E colocar os pés Na terra prometida Eu não sei qual é A sua terra prometida Eu não sei aonde Deus falou Que você ia colocar Os seus pés Mas uma coisa Eu sei Esse tempo vai chegar Nem que necessário Seja que Deus Abre o mar Que Deus Abre o Jordão Porque ele te faça Passar por sobre As águas Quando o tempo Chega Nada pode impedir Chega O inferno Pode se levantar Em peso Quando o tempo Chega Quando Deus Dá a ordem Quando Deus Falar que sim Vai Entrega a bênção Entrega a vitória Avisa-la Que o tempo Da espera Acabou Pode se levantar O que for Vai chegar Na tua Mas nós temos Que esperar Com paciência Com fé Nós temos Nós temos Que crer Esse tempo Da paciência Aqui para o salmista Não foi um tempo De repouso Ele falou assim Ele me tirou De um poço De perdição De um tremedal De lama Ele fala assim A situação Estava muito difícil A situação Estava crítica Eu estava vendo A morte Na minha frente Mas eu estava Esperando Com confiança Eu estava Esperando Com fé Eu estava Esperando Mas olhando Para Deus E falaram De ti Vem o meu socorro É o Senhor Que me abençoa A minha vida Está em tuas mãos Aí Deus Fez uma coisa Tremenda Ele diz assim Mas ele colocou Os meus pés Sobre uma rocha Ele colocou Os meus pés Sobre uma rocha Ele me firmou Os pés Aí eu vejo Jesus se revelando Como uma rocha Aí eu vejo Jesus falando Eu sou a rocha Eu sou a rocha Jesus fala Tu és Pedro Mas sobre esta rocha Sobre mim Eu edifico A minha igreja Ele edifica Minha igreja Olha E o Senhor Me firmou Os pés Me colocou Sobre uma rocha A sua vida A sua vida está Sobre a rocha Glória a Deus Você está fundado O fundamento É a rocha Não é areia Nós estávamos lá em Portugal E observando que os castelos Estavam Todos eles estavam Sobre rochas Estavam sobre uma rocha Quando a nossa vida Está sobre a rocha Quando a nossa vida Está fundada em Cristo No tempo da espera Pode vir vento Pode vir ventaria Pode vir vento Você pode aterro De um lado para o outro Para frente e para trás Mas você não é abalado Os seus pés não são abalados Você não sai Não tira o pé da rocha Sabe por quê? Porque é a rocha Que te sustenta É a rocha Que te sustenta É a rocha Que te segura Os pés É a rocha Que não deixa Os seus pés vacilados Muitos verão Essas coisas Temerão E confiarão Bem-aventurado Bem-aventurado O homem que põe No Senhor A sua confiança O homem que põe É o homem que põe É o homem que põe Que coloca no Senhor A sua confiança Oh aleluia Oh aleluia Fique de pé Em nome de Jesus Esperei com paciência Ele se inclinou Ele se inclinou Para mim E ouviu meu clamor Esperei com confiança Ele se inclinou Para mim E ouviu a minha oração Depositei toda a minha esperança No Senhor Ele se inclinou Para mim E agiu em meu favor Eu comecei esta administração Fazendo uma pergunta Para vocês Quem gosta de esperar Ninguém levanta Realmente Não é fácil esperar Quando você quer alguma coisa Ou você está apressado E você pede Meu amor Pega a toalha para mim E ele fala assim Espera aí Já vou Estou indo Aí você está lá Eu já estou aqui há duas horas Faz cinco minutos Que você pediu Meu amor Vem me buscar Espera aí Que eu estou indo Daqui a pouco eu chego Aí você olha Caramba Quanto tempo Aí quando ele chega E fala Caramba Você demorou Em vez de falar Puxa obrigado Você demorou Essa é nossa realidade Nós vivemos Nós vivemos um tempo Onde Ninguém gosta de esperar Mas é necessário esperar Ainda mais com Deus Porque Deus Toda vez que ele fala assim Espera aí Ele não dá um tempo Ele fala Espera aí um dia Espera aí uma semana Espera um ano Espera dez anos Ele não fala o dia Ele fala assim Espera aí Porque eu vou Te dar o melhor Eu vou agir em seu favor Eu vou te abençoar Mas no tempo certo No meu tempo Porque fora de mim Não há salvação Deus está falando assim Fora de mim Não há vida Fora de mim Não há alegria Fora de mim Não há amor Fora de mim Não há nada de bom Então Espera Então Espera Crendo em mim Não em mim Anderson Mas é Deus falando pra você Espera Crendo Porque ele está agindo Ele está fazendo E o que eu tenho que fazer Do tempo na espera Trabalhar pra ele Crer Confiar Fazer as coisas De acordo com a vontade De ele E no tempo determinado No tempo certo Ele vai te abençoar Ele vai te abençoar Oh, aleluia No tempo determinado Ele vai agir em seu favor Quando em toda a área Da sua vida Seja sentimental Seja profissional Seja física Seja ministerial Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Porque um dia Você é índolo O fará Oh, espera em Deus Espere em Deus Ouça a voz do Espírito Santo Falando com você Espera nele Espera nele Você não vai se arrepender Espera nele Espera nele Porque ele colocará um cântico novo Nas tuas lábios Na tua boca Espera nele Mas não espera de qualquer forma Não espera murmurando Não espera ameaçando Mas espera nele Mas espera nele crendo Espera nele com fé Espera nele confiando Espera nele com paciência Mas eu não tenho paciência Mas peça ao Senhor hoje paciência Peça ao Senhor hoje paciência Para o teu próprio bem Peça para ele hoje paciência Para o teu próprio bem Peça para ele hoje paciência Glória a Deus Sempre que agimos fora do tempo de Deus Sempre que agimos fora da vontade de Deus Nós nos entristecemos Nós nos magoamos Nós nos decepcionamos Nós nos frustramos Mas quando agimos no tempo de Deus Com o aval de Deus Com o sinal verde de Deus Ah, não tem angústia Não tem sofrimento Não tem decepção Tem alegria Tem gozo Tem cântico novo Tem cântico de adoração Tem cântico de agradecimento Tem a glória de Deus que é derramada Tem a presença de Deus que é manifesta Tem a presença de Deus que é manifesta Para terminar e orar com você Para terminar e prie com você Davi Davi Esse mesmo que fez este salmo Salmo de Davi Ele tinha um desejo no seu coração Ele tinha um desejo no seu coração De fazer uma casa para Deus De fazer uma casa para o Senhor Mas Deus vira para ele já na sua velhice E fala assim Você não vai fazer Um filho teu vai fazer Mas você vai preparar tudo para que ele faça Você vai preparar tudo para que ele faça E chegou o dia que Salomão preparou Filho de Davi Aconteceu conforme o Senhor disse E chegou o dia da inauguração do templo A palavra diz que os sacerdotes estavam ali reunidos Para fazer a preparação Eles estavam ali no templo Com um cântico de adoração De agradecimento Todos eles estavam ali agradecendo Eles estavam ali agradecendo Porque quando Davi diz Vamos preparar tudo para fazer a casa de Deus Um filho meu vai fazer E chegou o tempo que ficou pronto Chegou o templo O tempo de usufruir do templo E eles estavam ali todos ali Agradecendo a Deus E todos estavam ali Eles estavam ali agradecendo a Deus Deus deu um cântico de agradecimento a eles E a palavra diz que a nuvem da glória do Senhor achou aquele lugar, ao ponto em que eles não poderem fazer o trabalho, os abissos deles. Eles tiveram que se prostrar diante de Deus. Mas antes, diz, estavam todos, todos agradecendo a Deus, orando, agradecendo a Deus. Então a nuvem da glória de Deus encheu o lugar. Ele encheu o lugar. Ele encheu o lugar. Oh, aleluia. Fique silêncio, o seu Espírito Santo falou agora. O tempo da espera não é em vão. O tempo da espera confiando, crendo. Deposentando a sua esperança não é em vão. Ele vai colocar um cântico novo em teus lados. Um cântico de agradecimento. A nuvem da glória de Deus vai encher o templo. A nuvem da glória de Deus vai encher o templo. E a única posição que você vai suportar diante dele é a posição de se prostrar diante da face do eterno. O altíssimo e prostrado você vai continuar agradecendo. Aleluia. A glória vai encher a casa. A casa é dele. A casa sempre pertenceu a ele. A casa é dele. A glória é da segunda casa. Será maior do que a da primeira. Olha, Deus está falando. Você não soube esperar até hoje. Mas hoje você... Eu te ensinei como esperar. Hoje você vai esperar de uma forma diferente. Ah, mas a glória que será derramada nesta segunda casa. Vai ser maior do que a da primeira. Eu queria que você aí no teu lugar de pé. Você começasse a orar agradecendo a Deus. Por que te trazido aqui? E você ter ouvido esta mensagem? Fala, Deus. Obrigado, obrigado. Porque eu vou esperar de uma forma diferente. Ah, eu vou esperar sem te colocar na parede. Eu vou esperar creio. Oh, presença de Deus. Oh, presença de Deus. Oh, presença do Espírito Santo. Oh, fogo do Espírito neste lugar. Começa a agradecer. Porque desde já, desde agora. Quando você começa a agradecer. A nuvem da presença de Deus vai te tomar, querido. A nuvem da presença de Deus vai te encher. Ele vai começar a colocar um cântico novo no teus lábios. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 Deus. Sim, vamos esperar, Senhor. Vamos esperar com fé. Vamos esperar, Senhor. Sendo espelho, sendo exemplo. Vamos esperar, Senhor. Olhe, 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 olhe a Deus. Olhe a Deus, olhe a Deus. Olhe a Deus, olhe a Deus. Olhe a Deus. Olhe a Deus, olhe a Deus. Olhe a Deus. Olhe, olhe a Ele, olhe a Ele. Agradeça, agradeça, agradeça. Qual o tempo que você vai agradecer Olha o que Deus vai fazer Olha o que Deus vai fazer Aleluia Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou Nem coração humano Aquilo que Deus preparou para ti Não penetrou nem o coração Olha o teu triunfo Será na frente de todos Mas você será o primeiro a ver Você será o primeiro a ver Você será o primeiro a adorar Você será o primeiro a agradecer Você será o primeiro Porque você esperou Você passou pela prova Você deu glória a Deus Você deu glória a Deus Você não parou Mas você perseverou Você deu glória a Deus E você creu Por isso você será o primeiro A primeira vez A primeira vez Amém. 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 por favor se malva Jesus levanta o que eu sou hoje levanta o que eu sou hoje levanta o que eu sou hoje a casa é dele a casa é dele a casa é dele então deixa não te cheirar aleluia para uma marada Jesus vai retomar a tua vida Jesus está renovando a tua vida Aleluia, Jesus Oh, o Espírito Santo está no fundo da nossa Ele é o seu, Deus é o seu Não é o que Deus quer com a sua vida Glória é a hora de você adorar ao Senhor É a hora de você dar glória pra Jesus É a hora de você engrandecer o nome do Senhor Aleluia, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Jesus, glória a Jesus Oh, vai dando glória, vai dando glória Vai adorando Aleluia, aleluia A tua boca Estar no mundo cântico A tua boca Estar cheia do louvor de Deus Oh, Jesus, seja louvado agora Espírito de Deus Espírito de Deus O Espírito Santo manda a presença Real de Deus aqui na nossa vida Aleluia, glória a Deus Ele vai começar a curar agora aqui Abre a sua boca Que Jesus vai começar a te curar agora Abre a tua boca E converse a glorificar que Ele vai te curar agora Abre a boca Que Ele vai te curar agora Abre a boca Que Ele vai te curar agora Aleluia Aleluia, meu Deus Aleluia, meu Deus Aleluia Aleluia Oh, glória Espírito de Deus Eu o 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 Glória a Deus. A presença de Deus é real. Tem pessoas aqui na frente que estão sentindo uma graça. E a gente tem que ver que os irmãos atrás também estão esperando o errado. E a gente está sentindo para a filha desse lugar. Glória a Deus. Aleluia. 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 Nós vamos agora tirar nossos dígitos e nossas ofertas. Nós vamos sentir nos dígitos e nos ofrandes. Vocês já conhecem a palavra de Deus? Vocês já conhecem a palavra de Deus? Eu conheci já a palavra de Deus. Acerca das ofertas. Paraporto aos ofrandes. Ele nos diz que o Senhor é digno. Não precisa todo domingo nós falarmos que você precisa da oferta. Não precisa todo domingo de repetir que nós vamos nos dígitos e nos dígitos. Cada um de nós temos já esta consciência. Cada um de nós temos já esta consciência. Salomão diz que tudo aqui embaixo corresponde ao dinheiro. Salomão diz que tudo aqui embaixo corresponde ao dinheiro. Tudo debaixo do céu. Tudo que é em cima do céu. Depende do dinheiro. Depende do dinheiro. Então é o seu dígito e a sua oferta que ajuda a obra de Deus. Então existe um mistério muito grande aí. Mas existe um mistério muito grande aí. Quando você tem essa consciência aí. Quando você tem essa consciência aí. Aí a Bíblia diz assim. Lá a Bíblia diz assim. Eu abrirei as portas dos céus. Eu abrirei as portas dos céus. E derramarei bênção tal. E eu me derramarei bênção tal. E eu me derramarei bênção tal. Essa palavra tal. Essa palavra tal. Essa palavra tal. Essa palavra tal. Está revelando coisas grandes. Coisa tal. Coisa extraordinária. Coisas grandes. Coisas maravilhosas. Coisas grandes. 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 De perder toda a riqueza dele hoje em dia, ele tira a própria vida, ele enleve a sua própria vida, e Jó quando estava nessa situação, Jó disse assim para sua esposa, o Senhor lhe deu, e o Senhor tomou, e o Senhor a repri, bendito seja o nome do Senhor, então entenda, que a riqueza de Jó, era só para servir ao próximo, o verdadeiro Deus de Jó, o verdadeiro Deus de Jó, é o Todo-Poderoso, o Todo-Puissão, o Dono da Prata e do Olo, Então agora, a irmã vai estar louvando a Deus, e nesse momento você vai estar contribuindo para a obra do Senhor, e Deus vai derramar sobre a sua terra, uma bênção da obra, e a benediction da obra. Aleluia 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 E vamos estar na presença de Deus, vamos estar em antecedência de Deus Amém Amém. 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 Em frente ao meu caminho, Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Existe um lugar na feta da rocha em Juatil. Amém. Aleluia. Existe um lugar Aconchegado ao teu coração Em tua presença Em tua presença Para tua presença, Deus! Existe um lugar Onde o orgulho Não vai me seduzir Onde o dinheiro A fama e os aplausos Não podem me nobrar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Você pode se colocar em casa, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença, Senhor O lugar onde eu quero habitar Oh, glória! Senhor, em nome de Jesus Te louvamos Te agradecemos pelas ofertas E nos abençoar Abenção aos meus filhos e filhas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Te agradecemos pelas ofertas E nos abençoem Em nome de Jesus Amém Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Vamos louvar o Senhor Em Tua presença, Senhor Eu vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença é o lugar Onde eu quero habitar Aleluia Glória a Deus Em Tua presença é o lugar Onde eu quero habitar Aleluia Glória a Deus Em Tua presença é o lugar Onde eu quero habitar Aleluia Glória a Deus Amados Nós estamos terminando Que pena Mas Eu quero fazer uma oração aqui especial Se você está enfermo Ou se tem alguém da sua família que está enfermo Ou se você quer interceder por alguém que está enfermo Ou se você quer prier por alguém que está malado Eu sei que o espaço aqui na frente está apertado Eu queria que você viesse aqui à frente Eu queria que você viesse aqui à frente Ou se você queira representar alguém que está enfermo Ou se você queira representar alguém que está malado Você vem aqui à frente que nós vamos um dia a sua vida E eu me sinto o bom com a valvona Amém Amém Glória a Deus 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 Em nome de Jesus Cristo, nós liberamos a cura, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós liberamos a cura, Senhor. Na porta dos pés, na cabeça dos sanguinhos, Senhor Deus, que cura, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, agora, por a minha fé. Em nome de Jesus Cristo, nós liberamos a cura, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós liberamos a cura, Senhor Deus, que cura, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós liberamos a cura, Senhor. . 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 Eu te gerei, eu te gerei, tu és minha filha, nunca te esquecerei, nunca te amarei, tu és minha. Glória a Deus, meu Deus. Saia agora, nós damos ordem e que venha ser somente obedecida essa ordem de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, amém. Quem já teve as mãos ungidas, pode ir voltando, tá bom? Glória a Deus, 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 glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, nós estamos terminando agora, mas eu já quero anunciar algo novo semana que vem. Nós vamos terminar agora, eu quero chamar minha esposa ali para fazer a sua oração final. Nós terminamos hoje, aqui, 21 dias de jejum em oração. Jumelha. Qual foi o tema? Buscando a face de Deus. Se preparando para o tempo novo de Deus. Esse tempo novo de Deus já começou, já. Você tem que só entrar, ele já começou. Dia 23, é segunda-feira. Dia 22, então, é o próximo domingo. Do dia 23 até o dia 31 de dezembro. Do dia 23 ao 31 de dezembro. Do dia 23 ao 31 de dezembro. Nós vamos iniciar na segunda-feira, dia 23. Do dia 23 ao 31 de dezembro. Quem tem desafios aqui levantado? Quem tem desafios aqui levantado? Acho que todo mundo tem. Eu tenho desafios. Pastor James tem desafios. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Do dia 23, mas nós vamos começar no dia 22. A primeira oração. Então, traga pessoas que você conheça que tem desafios. Que você sabe, lá tem um grande desafio. Você vai trazer. Mas aí você vai vir junto, amém? O culto é lá, né? É. A gente vai ver. Porque está com esse negócio de sala aqui, sala lá. Isso aqui. Nós vamos ter o nosso próprio local. Amém? Então. A igreja hoje. Nossa igreja aqui tem um grande desafio. Achar um local. De se adaptar com as nossas finanças. Amém? Então esse é o nosso desafio. Mas esse domingo que vem. Nós vamos estar todos. Você vai trazer visitantes. Nós vamos fazer várias pregações falando sobre desafios. E você vai ver. E você vai ver. Que os teus desafios. Que os teus desafios. Diante de Deus. Devant o Senhor. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Deus abriu uma porta e nós entramos com um aluguel mais baixo que a gente entra aqui. Não é nada para Deus. Amém? Amém? Sendo dias. A partir do dia 23. Que pela fé. Que pela fé. Que pela fé. Você vai ver a glória de Deus. Todos os seus desafios. Sendo ultrapassados. Amém? Eu vou mandar para todos o flyer, o bannerzinho, você no alto da montanha, e os desafios abaixo dos seus pés, para a glória do nome de Deus, amém queridos, glória a Deus. Vamos orar, vamos se levantar, se colocar de preta na última vez, depois tem café, tem biscoito, aqui tem chá, você é nosso convidado, amém? Então vamos orar depois, hoje, ontem foi aniversário da Annalisa, quem é que faz aniversário agora, no meio-dia? A Sara vai fazer ainda, a gente olha a semana que vem, já fez ou vai fazer? Terça? Ah, vamos orar hoje, então, pela Ruiane, amém? Nossa irmã Deolinda faz 42 anos amanhã, 43, 43, né? 43, 43, então, Annalisa já pode vir para cá, Ruiane, vem cá, não sei se você quer muito vir aqui, vem cá. Deolinda, Vem cá, vem cá, não sei se você quer muito vir aqui, não sei se você quer muito, mas vamos orar, consagrando o nosso tempo de jejum em oração, amém? Tem mais? Pode vir aqui. Glória a Deus. 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 Pelo jejum e oração. A gente encerra o tempo de jejum e oração. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem fez o jejum 21 dias? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, eu não sei vocês, mas eu não tenho vontade de parar. Não precisa parar não. Vamos continuar. Glória a Deus. Eu já não vou doar. Porque, eu não sei se vocês perceberam, mas nesses 21 dias, Então, você vê? Houve pessoas que precisaram realmente de nós como soldados. E aí, o jejum que eu tenho, eu tenho que ser de nós como soldados. E em Deus, nós nos sentimos prontos para agotá-los. Nós somos prontos para agotá-los. Então, estar em jejum é estar prontos para qualquer guerra. Exatamente. Quem é soldado aqui? Quem é soldado aqui? Aleluia. Então, precisamos nos fortalecer, se alimentar, adorar, se fortificar, ou se prier, todo o tempo. Vamos agradecer a Deus, então, Desses 21 dias, Em Sua presença, E Ele nos sustentando. Senhor, obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Porque não só foi uma vida, mas um exército, Senhor. E se comprometeu contigo, Pai, em mortificar a carne, e fortalecer o Espírito de Deus. Pai, que em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, cada um de nós, possamos continuar nesse propósito de jejum e oração. Porque nós compreendemos, Senhor, que os dias são maus, e será pior ainda. E serão piores ainda. Assim diz a Sua Palavra. Mas, em nome de Jesus, estaremos prontos para desafiar o inferno em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e os Teus anjos estão ao nosso redor, nos livrando de todo o mal, e nos livrando vitória. E nos tornou na vitória. Nós fechamos este propósito, selamos este propósito, no sangue e no cordeiro, para que outros possam seguir em nome de Jesus. nós também apresentamos, ó Pai, cada aniversariante. E aqui está indo, esse bom prazer aniversário, na Tua presença. Obrigada por cada alma aqui presente. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada pelos Teus livramentos. Obrigada pelo Teu cuidado. Que cada um aqui possa continuar na Tua presença. Firmes, perseverantes, fugindo da aparência do mal, e correndo para os Teus braços dele. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém! Amém! Graças a Deus! Louva a Deus! Quero em meu nome, em nome do Pastor Gêneson, agradecer as orações dos irmãos pela nossa viagem. Foi uma bênção. e não esqueça. Ó, escuta bem. Terça-feira, nós vamos iniciar a Escola da Bíblia. Quem quer aprender Bíblia? Isso, eu guardo vocês todos aqui terça-feira. Às 19h30. Amém? 19h30. 8h. Vamos botar as 8h. Você pode chegar às 8h. Não tem problema não. Quem chegar às 19h30, nós vamos ter um tempo de oração. E às 20h, nós vamos iniciar o estudo. Quinta-feira. Jeudi. Entre 19h30 e 20h também. Nós também aguardamos. Nós temos a nossa célula na minha casa. Amém? Não é um convite para você. É uma convitação. É uma convitação. É uma convitação. É uma convitação. Dia quinta-feira às 20h. usada... judez antes 21h. máquina realise... que a gente está no trabalho se chegar às 20h e a gente espera até os agora. Não é uma convitação? Amém? Então quem puder chegar às 19h30, chega às 19h30. Não é uma convitação. E às 21h, chega às 21h... Amém? Vamos iniciar os 100 dias de desafio Quantos creem Que todos os desafios que você tem Eu tenho Daqui do 23 até o final do ano Você vai começar o ano Dando glória a Deus Aleluia Louvando a Deus Porque tudo aquilo que era desafio na sua vida Pela fé Pelo poder de Deus Você venceu Amém? Glória a Deus Vamos orar, Pai, obrigado por este culto Obrigado pela tua presença Pai, que a semana, Deus, amanhã Continue manifestada a tua presença E a tua glória Pai, que o Senhor continue a jorrar Em nosso interior Em o nome de Jesus Guarda-nos, proteja-nos Livra-nos de todo o mal, Senhor Abençoa a nossa saída E a nossa entrada O nosso deitar e o nosso levantar Ó, Deus, e Pai Nós vamos esperar crendo Com paciência Sabendo que o Senhor está agindo E o dia do nosso triunfo Já está sendo gerado, Senhor Pai, todo o olho verá, Senhor Para a glória do teu nome, Jesus Amém Amém E com o amor de Deus A graça Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E as doces constelações do Espírito Santo Te acompanham Em o nome de Jesus Amém Amém Amém